Oi amiguinhos, o que eu quero falar? Eu vou jogar Cadillac, dinossauro, meu pai tá aqui. Eu tô aqui, vamos jogar esse Cadillac, é muito legal, né Pedro? É, é muito legal, de verdade. Quando eu era mais novo, jogava Cadillac, dinossauro e agora o Pedro gosta também. E? Mas antes de eu jogar, deixa o like, se eu quiser, 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 se eu quiser. Isso aí amiguinhos, deixa o like, não se esqueçam. É, sim. Essa aí que eu vou jogar, se vê. Então, beleza. Vamos lá então, espalha aí Pedro. Bora lá. Só eu que vou jogar? Só o Pedro. Só essa aí que eu gosto desse. Pra quem não sabe, esse jogo saia muito em fliperama, nos anos 90. E o papai jogou muito, Pedro. Vamos ver até onde o Pedro consegue chegar, hein, gente. Tem um cano ali que dá pra estourar, né, André? É. Acho que aí se eles tocarem nessa água, eles tomam dó. Não sei. Ah, não, acho que eles... Pate nele, pate nele. Ah, não, pai. Acho que eles... Eu não tô conseguindo. Quatro. Ah, não. Acho que eles... Perdem a taxa. Ah, dá um soco naquele barril. Ah, não, acho que ainda tem mais um. Pronto. Aquele barril lá dá pra você esperar também. Pronto. A arma tem mais, é pra cá. Aqui vai sair um. Por enquanto não apanhou de ninguém, né, Pedro? Aquela comida ali é pegar a energia, você nem precisa, né? Que maneiro esse golpe, hein? Aham. Ficou zonzinho lá o cara, ó. Agora você acertou. Vai lá e pega aquela comidinha lá, ó. Não dá mais pra voltar? Ah, não dá. E aquele ali, o que é? É mármore. E aquela outra coisa? Cuidado com o cara. Lembrando, amiguinho, isso aqui é uma brincadeira, uma diversão. É só pra gente se distrair, né? Porque tem violência no jogo, mas quer dizer que a gente aqui sabe que é só dentro do jogo. É a nossa brincadeira aqui só. Violência de verdade, jamais. Ah, chegou um ajudante. Chegou um ajudante. Mas eu não vou controlar ele, não. Eu não vou controlar só ele. Já perdeu uma vez. Perdeu lá, ó. O ajudante perdeu. Eu tô precisando de comida. Vai ter na hora que você descer ali, ó. Aquele samurai lá, não sei o que ele é. Quando ele cair ali, você ganha ele. Aí é isso aí, ó. Da sombra. Ela vai virar comida, ó. Ela viu? Já melhorou, né, Pedro? Ó, cuidado. Joga a granada. Aí você joga a granada nele, né? Ali, comida. Vou pegar, né, Tia? Tia fome. Tia fome bateu no dinossauro. Tem que tomar cuidado com o dinossauro que ele costuma morder, hein. Mas dá pra destruir ele. Eu não sei quem. Dá pra destruir o dinossauro. O dinossauro te pegou. Mas dá pra destruir ele. Mas eu tenho inimigo. Eu gosto de ficar aqui no campo. Cuidado, você tá perdendo, hein. Eita, deixa eu ver. Tá quase pra... Perdeu. Mas eu vou renascer. Quando eu renascer, tem um monte de bomba. Cuidado pra ele não te bater. Agora você acertou os dois. Seria já um dinossauro. Agora você fazia um gigante. Ih, cuidado. Ih, ele tá te batendo. Cuidado pra não deixar ele te bater. Ah, eu vou te ver. Dá aquele pau que gira. Como é? Olha lá, atrás de você. Isso. Falta pouco, hein. Não, ele tem várias barras de mim. Ih, eu acho que ele vai te vencer de novo. Eu tenho que... Cuidado. O nome dele é vice. Vici. Vici. Vici é o nome? Não, vice. O teu é Mustafa. Bate nele, bate nele. Eu tô sendo por Mustafa. Acho que tá quase chegando a hora de você vencer. Vira, vira, vira. Acho que essa é a penulte. Bate nesse aí também, ó. Do lado. Eita, eu sou o 3-3. O ajudante veio. Bate, bate, vira pra outro lado. Eu só nem sei atacar com ele. Cuidado, hein. Ih, venceu você de novo. É, se eu nem sei atacar com ele. Eu nem sei atacar com o 3-3. Acho que não sabe. Eu nem sei atacar com ele. Ah, Vanessa, de novo. Aqui, vem de frente. Voltou, voltou, Pedro. Eu vou ter com essa arma, que é a mais forte do jogo. Sim, agora sim você vai vencer. Cuidado com os grandões, hein. Dá aquele golpe que gira. Acertou todo mundo de uma vez, hein, Pedro. Qual é o teu golpe que gira? É, não tem mais carga. Tem carga esse aqui. Calma. Ali, um chocolate. Como é que é o chocolate? Aqui, o chocolate. Vira pro outro lado. Vira pro outro lado. O meu chocolate se recuperou pouco, minha vida. Eita. Bate nele que você tá vencendo. Vira. Eita, mas eu só vou. Ainda tem outra vida. Dá o que gira agora. Pra mim, tudo foi. Não consegui mudar. Do outro lado. Ah, mas você tem mais uma vida. Vai ter uma luz nele. Eu vou ganhar. Vai vencer. Foi de sorte. Ganhei, ganhei, ganhei. Muito bem. Passou pela primeira fase. O que vem depois, hein. Vai tratar você. Segui. Vai ver. Aqui tem as plantas. Olha as plantas. Aqui tem vários. Olha as plantas. Muito bem, Pedro. É. Então, esse daqui é muito triste. Olha como que ele ficou. Ficou todo machucado, né. Levou muitos socos. Agora é o episódio dois, gente. Vamos lá. É na floresta. O Pedro tá indo bem, né, Pedro? Os dinossauros. Os dinossauros. Olha que existem esses dinossauros. Fofinhos. Tá vendo? O Pedro tá indo bem, Pedro. Vou pegar a mão no chão. Olha, deixa ele bater no dinossauros. Pra que não saia dele, batendo no dinossauros. Tá indo bem, Pedro. Daqui a pouco eu venho a parte da água. Você passa no rio. Já. Pra que não tá com a mão. E... 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 É para você vencer, cuidado! Eita, eu não penso! Eita, me derrotou! Vem aí Pedro, vai lá! Eu não sei jogar com ele Eu não sei atacar com ele Mas o prêmio vai aparecer Claro Apareceu, Pedro! Apareceu, Pedro! Apareceu, Pedro! Eita! 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 Eu não sei poder! Eu só já ando pra... Já vou andar com o Prey3 Ah, vou deixar o Prey3 se perder Eu não sei ficar com ele É um gigante que não é um sessão. Tá quase, Pedro. Tá quase vencendo, venceu, pode ir, dá soco nesse pneu ali, esse pato aí, tem comida, experimento. Não, 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 não. Não, não, não. um outro tipo cafezinho, Pedro? eu não sei se é pra quem esse café está certo acho que é pra deixar ele se acordar ele está até batendo em marinho e meu amigo vai finir isso é difícil, Pedro ele está machucando o dinossauro ele acertou o dinossauro todinho isso deve ser difícil de vencer é, ele é pega a espada dele cuidado, pulou em cima de você eu vou usar a espada dele eu vou usar a espada dele eu vou usar a espada dele contra ele ó, pulou tem que sair de baixo pra ele pular como é que é a espada? acho que é difícil pegar a espada eita, ele é muito difícil você derrotou derrotou você voltou eita, ele está muito livre pega perto dele mais vai pular eu acho agora volta, vai lá dá um geral B aquele que gira ele está fugindo de mim virar o B vai virar o B vou pensar assim virar o B não, eu estou conseguindo atacar ele eita eita aqui, cara não, não quero esse não não, eu não quero mais vem ele ainda fica topado atira Pedro, nele a arma é mais forte do jogo ah não, Cassi pega a espada não não, é muito difícil pega de novo fica não, é pequeno vai tirar o B agora aquele que gira gira o B esse foi um chute que você viu ele vai acertar você hein, vira eu consegui me dar pra tirar o B agora você conseguiu, sai daí eita me dá até de novo é, toda hora nossa, ele é muito difícil chute, chute aqui perto é chute ah, tem uma bomba lá, pega, cuidado lá em cima, olha lá uma dinamite pega o dinamite e joga joga nele vê se pegou não tá falando agora mais é difícil hein Pedro aham, vou perder de novo perder de novo que bom que continua né eita, não vai ser a luz com 312 312 não tinha encontrado 312 cuidado que ele vai pôr nesse conteúdo você vira 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 tem que jogar no teclado pra quem está acostumado a jogar no controle é difícil né Pedro é só que eu não sei não é porque eu não sei direito de controlar eita ah não vai dar pra isso tá quase vira 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 e soca me derrotou tanto chefe por favor meu único minha única esperança é ficar ver se essa comida pode daqui a pouco posso pegar já vou pegar nossa ele me deixa sair daqui vai come vira agora vira acerta ai vai pra cima ali pra cima cuidado Pedro de cuidado de cuidado soca esse ali ó tem isso ali ó 5 tronotes dentro do play 2 vira pro outro lado isso acho que sim falta pouco Pedro ele está na penúltima barra de vida mas ela nem está inteira olha vira pro outro lado agora soca ele vai pra lá vira 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 eu estou conseguindo atacar ele direito agora vai mais pra pé ataca tá quase vencendo venceu vencei com o play 2 explica pra eles filho que o play 2 troca todas as teclas no teclado né troca essa ai você teve que descobrir onde era né mas você vencido não é só que eu não gosto muito do play 2 né acho ele um pouco difícil de controlar agora nós vamos pra próxima etapa né eita ai você pode girar o carro 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 se vocês sabem comenta ai né quantos episódios são do cadillac dinossauro o Pedro foi bem até agora ele já mandou bem então daqui a pouco a gente volta com a continuação de cadillac dinossauro né Pedro é fala com os amiguinhos só não esquece de curtir o canal é dá um like e ativar o sininho né é valeu amiguinhos